Eu tenho a honra de estar fazendo essa rápida visita ao Palácio do Itamaraty e bastante emocionada de poder ver peças históricas do mobiliário brasileiro do século XX que corresponderam a um esforço de projeto de grandes nomes como Sérgio Rodrigues, Bernardo Figueiredo, Joaquim Tenreiro, Jorge Zanzupim e de estar sendo acolhida por esse edifício magnífico que ao mesmo tempo de ser uma obra de arquitetura de referência da história da modernização da arquitetura brasileira ela é um poema pelos seus volumes, pela sua escala e pelo seu acolhimento nesse espaço que é um espaço que pertence não só ao patrimônio brasileiro patrimônio cultural brasileiro, mas ao patrimônio cultural da humanidade é importante lembrar que há muito pouco tempo atrás, no dia 2 de setembro de 2014 o Brasil perdeu, o mundo do design perdeu a figura grandiosa do Sérgio Rodrigues e existe um pouco do trabalho do Sérgio aqui peças magníficas e eu convido os brasileiros a conhecerem esse tesouro que é o Palácio do Itamaraty muito obrigada